Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vamos fazer este lindo chaveirinho de enfermeira para homenagear todas as enfermeiras que cuidam dos pacientes com tanto carinho Gente, eu fiz vários, como vocês sabem eu trabalho com artesanato eu vivo disso, então esta é uma encomenda que eu recebi são bonequinhas personalizadas, essa super ideia para vocês fazerem, venderem e ganharem uma renda extra Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo Aqui cortei dois círculos de papelão para ficarem bem firmes Cortei um círculo em tecido de tricoline Vou alinhavar em toda a volta deste círculo É só colocar estes papelões aqui dentro Nem precisa colá-los E puxar o meu alinhavo Ajeito o meio Puxo bem e arremato Para a cabecinha da boneca estou usando o tecido pele É só costurar em cima do risco Fechando toda a volta Cabecinha costurada Cabecinha costurada Retirei o excesso de tecido Deixando uma margem de meio centímetro É só desunir aqui os dois tecidos E fazer um piquezinho na parte de trás da cabecinha Para desvirar o tecido Cabecinha desvirada Já está cheia com enchimento Aqui eu tenho uma lã Que vou fazer o cabelinho Fiz dez voltas de 25 centímetros E amarrei no meio Onde está a amarração Eu coloco na parte de baixo da cabecinha Viro a cabecinha Aplico a cola Um pouco de cola Vou colocar esta amarração aqui em cima Quando eu desviro a cabecinha Vai ficar assim Então nas laterais Eu aplico a cola também Eu aplico a cola também E tal Turma também Eu aplico a cola também Eu aplico a cola também E para você Eu coloco a cola também Amor eu coloco a cola também Amor eu coloco a cola também Se necessário, aplico cola para juntar esta lã. Agora, aqui, você tem a opção de cortar as pontinhas para ficarem todas do mesmo tamanho, ou você pode dobrá-las para dentro para se formar num coque. Eu vou dobrá-las, e usando a mesma linha aqui, eu vou amarrar essas pontinhas aqui para baixo. E aqui na parte de trás, essas pontinhas, eu vou colar, trazendo aqui para baixo. Para prender este tecido no papelão, eu venho com a minha cola quente. E vou passando, aplicando um pouquinho de cola por dentro aqui, perto dos pontos do alinhavo. E vou puxando este tecido para dentro, para o meio aqui do círculo. Base do chaveirinho. Vou aplicar cola no meio aqui deste papelão. Aplico uma quantidade generosa de cola. E vou posicionar a cabecinha. E agora, é só apertar bem. Cabecinha bem colada. Agora, eu vou usar a canetinha fantasma para riscar o meu rostinho. Eu vou pintá-lo. Para os olhos, vou usar tinta de tecido preta. E com o auxílio de um pinta-bolinhas, eu vou marcar os olhinhos com a tinta. Contornos, vou usar a canetinha Micron. Faço aqui as sobrancelhas. Temos um risquinho. Os cílios. E o narizinho. A boquinha é uma gotinha. Bem fácil. Nas bochechinhas, vou aplicar um pouquinho de blush. Aqui nas bochechinhas perto do narizinho, eu vou fazer algumas pintinhas para fazer as sardas. Com a tinta branca de tecidos, eu vou fazer o brilho nos olhos e nas bochichas. Usar a ponta mais fininha do meu pinta-bolinhas. Para o chapéuzinho da enfermeira, eu cortei aqui em EVA com glitter. Um pedacinho de EVA. Vou deixar os moldes na descrição do vídeo. Então, eu aplico aqui um pouquinho de cola quente. Pegando um pouco da testa dela. Coloco o chapéuzinho. Para um detalhezinho, eu vou usar uma florzinha. Você pode usar aí o decorativo que preferir. Olha, uma flor pequenininha para ficar bem charmosa. Para ficar bem meiga. Lindinha. Aqui na parte de baixo, eu vou colar um lacinho que eu fiz em cetim. Então, eu colo bem aqui, onde começa o cabelinho. E aplico a fitinha aqui. Gente, olha que fofurinha. Que chaveiro mais delicado. Uma linda lembrancinha para a enfermagem. Responsáveis aí, por quando estamos precisando, né? De cuidados. É uma forma de agradecer. Uma pessoa em especial que cuidou tão bem de você. Você faz uma lembrancinha dessa. E leva para essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai amar. Ela vai ficar muito feliz. Muito lindinho. Aqui, eu ainda vou colocar o chaveirinho. A argolinha. Então, aqui eu já coloquei a correntinha do chaveirinho. Fiz uns pontinhos aqui. Costurei. Preguei ele no próprio tecido. Fica bem preso. Gente, olha que fofura. Muito lindo. Rápido, fácil. Façam aí. Tenho certeza que vocês vão arrasar. E essa foi nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. E se gostou, compartilhe com os amigos. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma